Deixa o like Pela canal Na moral, use o code Pai do Fred na loja Esse pote Obrigado, obrigado, obrigado pelo presente Abre o presente, Fred Eu? Não, eu Abre Sério? Uau As duas Faz que nem eu trago esse code Pega esse telho e ó Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu vou fazer uma aposta com o Fred agora Vai lá na loja Porque de manhã não deu Qual que você quer? Qual skin? Não, muito feio Horível Tô brincando, ela é linda Só que vamos deixar pra depois Lúminos também não é tão da hora, não Vamos de Aves Vamos de Baia Henrique Tendo a partida e você compra a Aves do Sol Pode ser? Pode Se você perder Joy, Anônimo Escolhe as skins que você joga o resto da live Tá Beleza? Beleza Tá valendo então Galera, bora aqui, bora com essa aposta Não dava Não tinha match É uma boa partida É uma boa partida, galera É, nós tamo junto Thank you very much Os negros Os negros Os negros É um micro do canal Fredfly777 Não eu não consigo comer mais que ele é melhor com toda a cerveja claro que compensa, Marcela deixa você comprar depois do dia 16, Marcelo deixa você comprar depois do dia 16 é solo é nóis de minhas ruas é nóis de minhas ruas 20 vezes mais não agora, Davi tem que esperar um pouco, cara 20 vezes dá 5 mil reais, cara nossa live começa às 10 e vai ao meio-dia e começa às 4 da tarde e vai até às 18 ele tá morto, Coradio tá morto não, né, mas... ele caiu, ai, nossa, tá muito morto marquei um galera, se existe um mata mais um só? é nóis de uma drupa vamos matar na próxima partida vamos matar na próxima partida tem um cara aqui deixa eu matar, deixa eu matar ah, mano, aí talvez não vai dar, mas vem aqui meu Deus, esse cara só foge na moral, tio é você e mais um aí vai ser que nem o... o cara tá aqui em cima ah, mano aí não dá, velho aí, eu ia deixar... aê, boa aqui, ó deixa eu ficar no mar eu acho, né, eu não sei eu não tento, Alex Vitor é top, hein a partida tá legal tá lelo o pessoal deve... a ameaça tá grande a ameaça tá grana aí, tá aí isso aqui, isso aqui, ó oi 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 oi